Salve meus amigos, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 Eu venho compartilhar aqui, eu já postei lá no Instagram Eu não sei se é a foto que eu vou colocar aqui, porque é nojento, velho Eu vou colocar ela sem o blur, talvez eu coloque um blur, porque senão desmonetiza, pode desmonetizar o meu vídeo, eu vou procurar saber Mas vomitaram e não foi qualquer vomitadinha no meu carro não Mas foi assim, acabaram com o carro, então se tiver aparecendo a foto aí, vocês vão ver o nível que chegou esse vômito aí Foi pela 99 Pop e foi um dia muito estressante pra mim, eu tava a 40km de casa Na verdade eu tava a 30, mas eu passei num lava-jato 24 horas depois que vomitaram pra tentar lavar E a máquina de higienização deles não tava funcionando, então eu não consegui dar jeito Era feriado ainda no dia, de noite, então tava bem difícil de arrumar um lugar pra eu poder lavar meu carro na hora Vou explicar como que aconteceu já já Então eu dormi com o carro vomitado, cara, vocês não tem noção o tanto que é frustrante, o tanto que é ruim e esse tipo de coisa O que que aconteceu? Passageiro da 99 Pop, peguei uma corrida, corrida longa, ficou em 38 reais e alguma coisa pro passageiro E pra mim eu fiquei com 32 reais, se eu não me engano O maior prejuízo da minha vida, corrida merda Não foi gente bêbada, então fica uma situação difícil quando é criança O que que aconteceu? Entraram no carro aqui atrás e tal, tranquilo E a corrida foi, mais de meia hora de corrida, né? Foi rolando e tal Chegou uma hora que eu ouvi uns barulhos de cuspe, assim ó Aí eu olhei pra trás assim Aí eu olhei de novo, o menino tava cuspindo Aí eu falei, você tá cuspindo? Aí o pai dele, você tá vomitando? Aí eu falei, puta merda, ele tá cuspindo porque ele tá vomitando Aí na hora eu já encostei o carro na hora, velho Tava até numa BR na hora Já encostei o carro, aí eu olhei Eu tenho nojo dessas coisas, me deu ânsia de vômito na hora Eu quase vomitei junto, inclusive Aí o pai dele, eu não acredito que não sei o que Ele tava, velho, eu fiquei puto demais Mas criança, né cara, o menino de uns 10 anos Você vai falar o que? O menino não tem culpa Se fosse um bêbado, alguma coisa Primeiro que eu não pego, mas se eu tivesse pegado e fosse um bêbado Aí eu indo e dá cabuloso e tal Aí chegamos lá na casa do cara Aí eu pedi ele pra passar um pano, tirar alguma coisa assim Tirar o excesso, que eu passo mal Eu não consigo nem tirar, inclusive Aí o pai dele, a mulher, o que eu fico mais puto É que a mulher do cara, velho Tava nem fodendo, nem fodendo, velho Ela saiu descendo o carro, indo embora com o menino Aí o pai foi lá, passou um pano, não sei o que Aí eu corri atrás, enfim, corri atrás de lava jato Rodei 20km, não achei Bati 10km pra casa Aí consegui no fim das contas ali Chegar em casa sem resolver Quase não consegui dormir Preocupado com o banco, com o cheiro Que a da carro tava com cheiro de novo ainda Depois no outro dia eu entrei em contato com esse rapaz Se chama Eduardo Peixoto Eu já conheço ele há mais tempo Sabia que ele tinha um serviço de qualidade Falei, expliquei pra ele a situação E ele falou Cara, meu serviço de higienização de banco pra esse carro Eu cobro 150 Eu falei, vai, pode fazer Eu vou mandar a notinha pra 99 Pop Só que eu aproveitei Não sei se vocês já viram Eu posso mostrar aqui pra vocês Meu carro tá com um detalhe no retrovisor E ele tem um serviço foda Ele é muito bom Eu já queria fazer isso há mais tempo Proteção de pintura Não sei o que e tal Fui e passei pro Eduardo Valeu, Eduardo Vou te dar minha GoPro aqui Se você puder gravar tudo que você tá fazendo E tudo que eu puder compartilhar Eu vou indicar seu canal Eu não tô recebendo um real do Eduardo pra isso Quero deixar bem claro, tá? Eu tô indicando porque foi o serviço que eu gostei Então se você for de BH e região Eu vou colocar o Instagram dele durante o vídeo aí Coisa pra você poder fazer o seu orçamento Se você gostar do serviço que ele fez E eu quero mostrar a limpeza do banco do meu carro Eu quero mostrar a higienização Quero mostrar o processo que ele fez Porque ficou bem legal Você joga água na Agora que fez a proteção da pintura A água é igual É hidrorepelente Ela bate e escorre toda Ficou muito foda o serviço dele Arrumou meu retrovisor e tal Então eu vou colocar alguns takes aí Pra vocês darem uma olhada no serviço dele Se você gostar e quiser For de BH e região É um cara que eu recomendo Porque eu gostei muito E eu tenho confiança Porque ele fez um serviço de extrema qualidade E o preço dele é extremamente justo Então Eu acho mais do que justo Quando a gente fica satisfeito com alguém Com algum serviço A gente indicar Mesmo não tô recebendo nada por isso, né? Então fica aí com o restante do vídeo E meu carro Novamente Graças a Deus Tá com cheirinho de novo Porque o Eduardo fez um excelente serviço Demorou? Quando ele terminar aí O vídeo se encerra Espero que você goste Deixe seu like E se inscreva no canal Abração É nóis Salve, salve galera Pra quem ainda me conhece Sou o Eduardo Peixoto Consultor técnico da empresa Estilo Detail Vamos fazer aqui no carro dele Um reparozinho de micro De polimento E micropintura Nesse reparo Nesse detalhezinho aqui Na pintura Vamos aplicar aí uma proteção Uma proteção que vai durar um ano Uma vitrificação de pintura Aqui no interior do veículo Aconteceu um acidente O passageiro aí Acabou vomitando aí No carpete Vomitando aí Nos bancos A gente também vai estar Higienizando Limpando aí Esse interior Pra ele poder Continuar trabalhando E aqui no motorzão Vamos fazer Uma limpeza técnica Do motor Vamos deixar esse motor Brilhante também Pra ele sair com o carro Aí zerinho E poder estar tirando Cinco estrelas Em todas as corridas Em todos os transportes Que ele fizer aí Se você quer Uber Se precisar É só nos procurar A gente tem promoção especial Pra vocês Pacotes e combos especiais Aí pra quem é da Uber E tamo juntão Nossa empresa já tem Dez anos de experiência No mercado Hoje nós atendemos O mercado automotivo O mercado de embarcações E o mercado de aeronave A gente também atende A domicílio A gente faz serviços Residenciais Como a limpeza de sofá De carpete Cortinas A gente atende Carros de luxo Carros de coleção Carros esportivos Então o que você precisar Na área da estética Da higienização E da limpeza É só nos procurar Estilo Detailing Ofendim É só nos procurar A gente também é A gente tem Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.